Vamos dar início à coletiva da Copa Kawasaki Ninja 250R. Começo com o quinto colocado. Lucas? Tauzata. Lucas, o clima entre vocês, apesar da competitividade na pista, está muito bom. É isso que predomina mesmo? Exatamente. É um esforço muito grande para mim chegar até aqui. Eu venho de Fortaleza, Ceará, e fui acolhido muito legal. Eu nunca pilotei uma Ninja, é a primeira vez. É a primeira vez em ir aqui em Interlagos. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Sofé Rolindastes, que é meu patrocinador, que pagou a minha passagem. E agradeço a esses caras aí que me acolheram, me deram as dicas do traçado e tal, sem nenhum problema. Parabéns à organização. Ricardo, parabéns a você também. Valeu. Muito obrigada. Quarto colocado, Carlos Pássaro. Depois de duas corridas na chuva, o tempo não poderia ser melhor. Isso facilita o trabalho de vocês? Facilita bastante. Eu, particularmente, gosto da chuva. Andei bem nas duas chuvas. Fui segundo e primeiro. Prefiro a chuva. Mas quero trabalhar bastante para mostrar que no seco também eu consigo fazer um tempo bom. Sexta-feira, infelizmente, não pude treinar. Tive que trabalhar. E fui penalizado por não assistir o briefing. Então, perdi duas ou três posições no grid, não sei. Me prejudicou um pouco, sim. Porque horas de voo, né? Então, a gente vai treinando, vai melhorando em cada curva. E a corrida foi muito louca. O nosso amigo argentino caiu na frente. Estava disputando eu, ele e o Dani. Ele caiu na nossa frente. Eu tive que frear. O Dani freou. Foi cada um para o lado. O Thiaguinho da Light também. Foi meio louco essa corrida. E depois eu acho que eu fui com um pouquinho mais de cuidado para não cair. Gostaria de agradecer a Duda Race. Minha equipe está toda aí. Obrigado, galera. Obrigado pelo apoio. O piloto não se faz só, se faz com a minha equipe. Agradecer ao Luquinhas. 11 anos é o que mais trabalha na equipe. É o garoto prodígio. Entende mais que piloto grande. Agradecer a Dani, minha esposa, que veio prestigiar. Agradecer também o Cid e a Andréia, meus amigos que vieram. Toda a equipe, obrigado. E dizer para o Dani que agora eu vou ter você na minha cola, mas não vou te dar moleza, não. Então, Daniel de Oliveira, o terceiro colocado. Está aí a possibilidade de dar resposta para ele. Então, não. Eu só tenho a agradecer ao Pássaro. Ele me acolheu aqui nos qualificações. Falou, vamos juntos, vamos crescer juntos. Me puxou nas qualificações. A gente conseguiu fazer um tempo legal junto. Trocamos experiência de pista. Na corrida, consegui chegar nele. Eu larguei na frente, ele me passou logo na largada. Eu olhei para o Pássaro e falei, temos que ir atrás, tenho que buscar. E consegui, consegui buscar o Pássaro. Tenho que dizer que ele foi superior na corrida o tempo todo. Eu consegui passar no finalzinho, por um pouquinho, um pelinho. Eu consegui passar ele, mas ainda assim o passarinho foi superior. Mereceu. Para todos mereceram. Todos de parabéns. E foi isso aí. Queria até agradecer aqui a todos que estão presentes, que assistiram. Aos patrocinadores que estão de longe torcendo. Pessoal da Cobix, Barata Pneus, Junotes Figuros, pessoal da Reinlau. A Sara Chu, que está dando apoio total para todos os pilotos aqui. E um abraço especial para o Kleber, que é aniversariante hoje, que é da Cobix. Estava lá torcendo, não pôde estar presente, mas estava comigo aqui. Por falar em aniversariante, eu esqueci de felicitar o aniversariante de hoje. Parabéns, Pássaro. Parabéns, Pássaro. E vamos seguir. Vamos seguir com a coletiva. O segundo colocado, Júlio Castro Viejo. Falar um pouquinho aí sobre a dificuldade de atingir ali e pegar o Marcelo Cristal. Eu larguei bem, larguei muito bem. Consegui até passar o Cristal na largada. Porém, o ritmo dele é muito forte. Não consegui acompanhar. Na primeira volta, ele já recuperou a posição. E administrei a corrida. Olhei para trás. Os Pássaros, o Daniel, estavam com uma certa diferença. E a corrida eu administrei. Fui levando e vi que eles provavelmente não iam chegar. Mantive meu ritmo. E, claro, todo mundo que está aqui almeja a primeira colocação. Mas estou muito feliz com a... Sendo o segundo colocado. E gostaria de agradecer a Sarah Chu Escapamentos. A minha namorada, a minha mãe, que sempre me ajuda, me apoia, sempre presente. E, em especial, a Jaffe Racing, o Zé, que trabalhou bastante para arrumar motos. Eu caí na última etapa. E deu tudo certo. Obrigado. É isso aí. Muito obrigada. Marcelo Cristal, deu certo, né? Boa tarde a todos. Consegui mais uma vitória em relação aos meus concorrentes. Mas consegui manter minha meta e ganhar mais um. E eu queria agradecer o meu patrocinador oficial, que é a Boa do Zap. Meus apoiadores, que são o Sinal Verde Moto, o Rodas Mil. Enfim, os outros que me ajudaram muito. Eu estou contente com a vitória. Obrigado. Obrigada a todos. Parabéns. Obrigada.